João Galante Ana Borralho Estamos a trabalhar com o projeto World of Interiors no Parque Lages no Panorama 2012 Então nós durante muito tempo trabalhamos com atores, bailarinos num processo de ir para estúdio ensaiar muitos meses pesquisar sobre os conteúdos que nos interessava falar e houve uma altura também por questões económicas que houve um projeto que nós decidimos que então íamos tentar trabalhar com pessoas sem experiência quem quisesse inscrevia-se e depois nós escolhíamos 13, 12 para fazer o espetáculo e isso correu muito bem nós gostamos e tivemos uma espécie de repente fazia todo o sentido trabalhar com as pessoas das comunidades viajar só com a equipa muito reduzida e chegar lá trabalhar uma semana e as pessoas são convidadas a serem eles as performers dá-nos um lado também mais fácil de viajar mas ao mesmo tempo também traz algo novo para o espetáculo acrescenta o lado com a comunidade muito forte pessoas que nunca fizeram nada que de repente estão envolvidas com a arte que de repente passam a ir ver coisas ao teatro alguns nunca tinham ido ao teatro e esse foi em 2006 e a partir daí quase todos os nossos espetáculos partem de workshops com a comunidade o Atlas que vai ser apresentado no Panorama já é uma coisa com 100 pessoas é o limite do trabalho com a comunidade mas tem sido um prazer muito grande trabalhar com pessoas que nos ensinam muito também apesar de terem outras experiências Olá, eu sou Anderson Viana estou participando do Festival Panorama é uma performance chamada World of Interiors dos diretores portugueses Ana Borralho e João Galante a performance se passa da seguinte maneira World of Interiors seria o mundo dos interiores nós recebemos textos de um escritor argentino chamado Rodrigo Garcia e são textos viscerais mas diferentes para o mundo que cada performer está desenvolvendo ali na execução da tarefa então assim é um trabalho onde a gente fica duas horas deitados e é a primeira vez que eles estão fazendo a experiência de forma diferenciada porque geralmente são em lugares fechados salas de museus centros culturais enfim e a gente está fazendo nos jardins do Parque Lage ao redor da fonte onde a gente tem a oportunidade de respirar o ar puro do local e de perceber também como é que essa performance vai funcionar num lugar aberto os olhos fechados e aquela posição deitada simples não é uma posição complexa eu acho que primeiro é uma é um isco para o público o público que não entende à distância é obrigado a ir aproximar-se e depois tem uma relação com a intimidade também porque fica tudo é tudo é dúbio naquilo naquela posição não se sabe bem se foi uma catástrofe se estão a descansar se estão a meditar se é uma seita se é o quê e quando se está próximo de alguém que está a falar baixo há uma relação de intimidade e até erótica que pode surgir eu acho que tem sido uma experiência muito válida participar do festival panorama além do World of Interiors existem outros projetos para voluntários também então quem quiser participar quem quiser prestigiar esse evento de 2 a 18 de novembro em mais de 15 locais na cidade do Rio de Janeiro venham e participem do Panorama 2012